Estamos reunidos hoje na presença da matemática, da gravidade, da evolução e da eletricidade. Nós viemos aqui hoje para protestar contra os gastos públicos na Jornada Mundial da Juventude. O Estado não tem divulgado números corretos. As estimativas da imprensa giram em torno de 120 milhões de reais. Então, pelo poder que lhe foi concedido pela bruxa de Blair, Shlimaziel Shlemiel, plurbes e patranhas, ex petro patronum, sususudio, yo-yo-ma, eu te desbatizo. Muito obrigada! Eu me sinto desabençoado. O Estado tem que ser laico, mas de verdade nunca foi. 120 anos de república, ainda estamos lutando por uma laicidade de fato. Eu te desbatizo! 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 Eu te desbatizo!